GKCDs, consiguado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, tão perto do céu. Vou chamar, saio de noite andando sozinho Vou entrando em qualquer barra, esse é o meu caminho O rádio toca uma canção que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso Não sei se eu fico, se eu fico lá Estou a dois passos do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye bye, baby, bye bye A radiatividade traz até você Mais um momento de emoção com o piseiro do de Souza Tocando no coração do brasileiro O brasileiro que se escava apaixonado Apaixonado pelo piseiro e pela Kátia Vamos, vamos, vamos Bota pra mexer Não sei o que eu vou dizer Bye bye Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela está escrito Eis, não atender Chama! Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a nossa despedida Alô, meu último alô Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último alô Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último alô Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a nossa despedida Alô, meu último alô Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último alô Alô, meu último alô Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último alô Alô, meu último alô Alô, meu último alô Alô, meu último alô Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último alô Alô, meu último alô É o piseiro do de Sousa Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorrir o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Oh coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É o piseiro mais apaixonado do Brasil É o piseiro do de Sousa Já percebeu que quando cê sorrir o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É o piseiro muito solta Tá me mandando mensagem sem parar No WhatsApp eu acabei de bloquear No Instagram sua vida é comentar Minhas postagens no story assim não dá Você agora não faz parte da minha vida Não pensou na hora de fazer amor Mas o seu vídeo vazou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Mas vai comer o pão que o diabo amassou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida E agora está arrependida Mas vai comer o pão que o diabo amassou Eu tô Tô na pista bebendo com a mulherada E todo dia uma festinha lá em casa No cabaré eu tenho conta no balcão No camarote só estourando o xandom Tô na pista bebendo com a mulherada Todo dia uma festinha lá em casa No cabaré eu tenho conta no balcão No camarote só estourando o xandom Chama, chama É o piseiro apaixonado É o piseiro do de Souza Tá me mandando mensagem sem parar No whatsapp eu acabei de bloquear No instagram sua vida é comentar Minhas postais de um story assim não dá Você agora não faz parte da minha vida Não pensou na hora de fazer amor Mas o seu vídeo vazou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Mas vai comer o pão que o diabo amassou Eu tô tomando pinga Você acabou com a minha vida Agora está arrependida Mas vai comer o pão que o diabo amassou Eu tô na pista bebendo com a mulherada E todo dia uma festinha lá em casa No cabaré eu tenho conta no balcão No camarote só estourando o xandom Tô na pista bebendo com a mulherada Todo dia uma festinha lá em casa No cabaré eu tenho conta no balcão No camarote só estourando o xandom Chama, chama No camarote só estourando o xandom Eu tô na pista bebendo Eu tenho contigo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que estou esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Vim procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Vim procurando o corte São dois corações Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que estou esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Vim procurando o corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Vim procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações Discutando quem é o mais forte É o piseiro apaixonado Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Você tá certa se você pensa que pode me usar com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia com a minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca Bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca 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 Só eu que não sei apagar o que houve entre a gente Só eu que não sei deletar esse sentimento ardente Nossas loucuras de amor está gravada aqui na minha mente De copo em copos, madrugadas e olhando seu retrato na parede Liga pra mim, me diz assim, que tem motivos pra ir embora Você partiu e me iludiu, e o que é que eu faço agora? Talvez eu seja um louco apaixonado, sofrendo na cachaça sem você do lado Lembrando a despedida sendo maltratado Eu só quis um romance numa boa Não demorou pra ver que é demais e enjoa Eu sei que te perdi por uma besteira à toa No piseiro, na cachaça a noite toda Só eu que não sei apagar o que houve entre a gente Só eu que não sei deletar o sentimento ardente Nossas loucuras de amor está gravada aqui na minha mente De copo em copos, madrugadas e olhando seu retrato na parede Liga pra mim, me diz assim, que tem motivos pra ir embora Você partiu e me iludiu, e o que é que eu faço agora? Talvez eu seja um louco apaixonado, sofrendo na cachaça sem você do lado Lembrando a despedida sendo maltratado Eu só quis um romance numa boa Não demorou pra ver que é demais e enjoa Eu sei que te perdi por uma besteira à toa No piseiro, na cachaça a noite toda No piseiro, na cachaça a noite toda Eu sei que te perdi por uma besteira à toa